Demonstrative Pronouns São pronomes demonstrativos O próprio nome já diz Ele vem demonstrar, mostrar algo ou alguém São eles This, that, this, do Vamos ver como é usado cada um deles O this significa este, este e isto Eu uso para situações no singular Quando a pessoa quer mostrar algo ou alguém que está próximo dela Exemplo This is my brother, este é meu irmão This is my notebook, este é meu irmão Este é meu notebook This, this também é usado para perto Ele significa este e estas Mas é quando eu quero mostrar mais de uma coisa Mais de uma pessoa que está próxima Exemplo These are my pants, estas são minhas canetas That, that também é usado no singular Ele significa aquele, aquela ou aquilo Mas só que é quando eu quero mostrar algo ou alguém que está longe Exemplo That's my ball, aquela é minha bola Do's Do's também é usado para mostrar algo ou alguém que está longe Mas é usado no plural Quando é mais de uma pessoa, mais de um objeto Those are my cats Aqueles são meus gatos Lembre-se também Quando eu uso this e that no singular Eu sempre vou usar o verbo to be E quando eu uso this e do's Eu uso o verbo to be Are no plural Tchau Tchau Tchau